Fala meus amigos e amigas, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Dá uma olhadinha nessa Brasília, não deu tempo de fazer vídeo essa semana, eu vou fazer eu mesmo aqui, ó. Tem umas luz que pega aí, não sei que raio que é isso. Mas pensa num carro zero, galera. Carro zero, zero de zero de zero. Pneu tudo zero, radial, porque ele passeia, então ele prefere. Por dentro aqui, ó, dos paralamas, você penteia o cabelo, zero. Mas não tem um detalhe, uma ondulação, nada. Por baixo, impecável. A Brasília mais nova que eu já vi sem brincadeira. Muito bem feita, restaurada nos mínimos detalhes. De altíssimo padrão. Olha isso aqui na traseira. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Meu, muito nova. Lanterninha Volkswagen. Lanterninha Volkswagen, as duas. Pisquinha Volkswagen lá na dianteira. Ó, linda, linda. Muito bem feita. Olha que capricho de Brasília. E assim, né, pessoal? Tem Brasília de 10, tem Brasília de 15, tem de 20, 25, 30, 35, 40. E etc. Mas uma coisa garanto pra vocês. Não tem nenhuma no mercado, no estado dessa, que chegue perto dessa restauração de altíssimo padrão. Olha, tudo novo. Por 25, que é o que a gente vai pedir. 25 mil pra ir embora. Ir embora, né? Ir, não, né? Ir. Dá uma olhada, pisquinha. Volkswagen. Só os farolzinhos que ele pôs de novo. Pôs essa luzinha branca. Não gosta? Eu achei bacana. Ficou interessante. Não gosta, só tirar. Muito chique. Vou mostrar o interior. O painel, o trabalho que ele fez lá em São Paulo. Tem um rapaz que faz. Vai ver quanto custa pra dar esse upgrade aí no painel. Linda. Mas linda. Nova. Tudo nova. Tudo novo, né? Olha os bancos feitos. Tudo no padrão. Tudo novo. Ó. Dá uma olhada nos parafusos. Olha isso. Olha os parafusinhos dela. Tudo alien novo. Tudo novo. Muito capricho. Dá uma olhadinha. Olha que lindo isso. Olha que capricho. Ó. Virou aqui. Tapete. Capricho que ele fez. Mostrar o capricho do motor. Fica aí, pessoal. Olha. Olha. Tudo novo. Fabricou de novo. Como se estivesse na linha de produção. Muito, muito nova. Muito nova. Pessoal, corre pra cá. Vem buscar por 25 mil, porque você não vai achar. Não tem choro. Não tem vela. Não tem nada. Teto zero. Teto zero. Tudo zero, galera. Tudo zero. Não pôs a preta porque não quis. Dá uma olhada aqui. Tudo novo. Tudo zincadinho. Tudo muito novo. Muito linda. Muito linda. Vou mostrar a frente pra vocês. Fica aí, pessoal. Olha. Aqui debaixo. Pera aí. Olha aqui debaixo. Tudo. Tudo zero. Caiu a placa lá. Ai, com uma mão só não é fácil, hein, pessoal. Olha isso. O capricho. Deixa eu tirar essa ferramenta que ele pôs aqui. Pra vocês verem. Olha o capricho disso. Olha. Compartilha esse vídeo, galera. Dá uma força. Compartilha com teus amigos. Olha isso. Olha. Olha. Olha o capricho. Que capricho, cara. Olha aqui, ó. Vou tirar pra vocês verem. Olha isso. Olha. Tudo zero. Roda zero. Step zero. Olha. Olha. Cara, é assim. Amigos e amigas. Quer uma Brasília zero. Só abastecer e passear. Sem uma dor de cabeça. Sem nada. Sem fazer nada. Você não vai fazer nada. Só pôr gasolina. Tudo, ó. Os parafusos. Cara, tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Absurdamente novo. Como eu nunca vi, juro. Uma restauração de primeiríssima qualidade. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Olha. Extremamente nova. Muito linda. Vidrinho verde. Tá. Olha a portinha. Como fecha. Pessoal, vem pra cá. Vem buscar essa maravilha. Que não tem igual. É muito linda. É muito nova. Um espetáculo alinhadíssima. Liza que nem papel. Alto padrão, cara. Alto padrão. 25 mil uma dessa. Você não gasta de jeito nenhum. Acha uma Brasília caindo aos pedaços. Você vai pagar 5, 10 pau. Vai pintar. É 20 pau pra fazer uma pintura dessa. Nossa, que absurdo. Pode pesquisar. Liga nas restauradoras. Pergunta. Ela tem uma Brasília alinhadinha. Mas eu quero que decapa inteira. E deixa zero como da concessionária. Nova. De cabarra. Por baixo a sua alha e se repentei o cabelo também. Muito nova. Beleza, galera? Espero que vocês curtam. Compartilhem. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a quem compartilha. Quem comenta. Tá aí. Pode ser sua. Beleza? Fiquem com Deus aí, pessoal. Grande abraço. Até mais. Valeu.